Onde que é meu coração Janaína Onde que é meu coração Janaína Janaína, meuрoman cover da onda que você vai me encontrar Essa aqui é a famosa Janaína Já na Inés, já na Inés, já na Inés Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico perdondo Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta teu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me escarando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me escarando na janela, já Não sei se vou me segurar Bora, sanfoneiro! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico perdondo Sempre procurando mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta teu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me escarando na janela, já Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, já Falar do meu amor pra ela, vai Tá me escarando na janela, já Não sei se vou me segurar Ei, Ney! Ei, priminha linda! Mamãe, seja bem-vinda! Vem pra cá, vem! Olha que delícia que sai com a mão E escrevi seu nome na areia Sangue que corre em mim sai da tua teia Deixa só Deixa só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então é melhor que nada, é luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró, tocando, é muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Eu canto o sentimento, seja ele igual vou Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso das a bomba da paixão Ei, pra fundo ou vim, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Ei, pra fundo ou vim, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Ei, pra fundo ou vim, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Ei, tá delícia Mas tá bom Animação total Olha que delícia Escrevi seu nome na areia Sangue que corre em mim e sai da tua feia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor que nada, luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró tocando É muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado seu valor de amor Tocar de sentimento, seja ele igual vou Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escutar meu coração Que bate no compasso, traz a bomba da paixão Ei, pra fundo ou vim, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Ei, pra fundo ou vim, pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Ei, pra fundo ou vim, pra cego ver O salve, 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 faz milagre acontecer Oh, bem delícia Eita, daqui a pouquinho tem mais Jussara Forrozeiro Olha que maravilha Vamos lá então, meu amor Eita, daqui a pouquinho tem mais Jussara Forrozeiro É muito tempo e vim, pra cego ver Dá um pra cego ver